Repórter Coragem O seu canal de notícias Vamos conversar com o prefeito Silvio Ramalho Que está entregando a população o pia da ponte do Mirante Com uma série de obras, calçada, calçamento Vamos conversar com o prefeito Silvio Silvio, entrega a população a obra que era esperada E que obviamente vai beneficiar os pescadores de caravelas Com certeza, Jota, aqui toda a nossa zona ribeirinha Vai ser beneficiada, os nossos alunos Nós temos mais de 100 alunos que usam essa ponte Que embarca e desembarca E aqui você embarca e desembarca qualquer hora Do dia ou da noite, iluminada ainda Além dos pescadores que serão primeiro beneficiados Tem a questão dos alunos da zona ribeirinha Que virão para caravelas e todos desembarcarão nessa ponte Nessa ponte, tudo isso vai ser feito por aqui Nós temos inclusive os médicos que vão atender a zona ribeirinha E vai ser embarcado aqui nessa ponte Quanto ficou orçada essa obra, Silvio? Ô Jota, essa obra nossa O valor do pia que tinha orçado em outra anterior Nós gastamos aqui para fazer metade Para fazer tudo Para fazer a pavimentação Para fazer a parte elétrica Você vê que a posteiação toda nova Está colocando agora, terminando de colocar Então nós fizemos a parte elétrica Nós fizemos a parte de pavimentação Fizemos calçada E fizemos o pia E fizemos o pia de embarca e desembarca E fizemos esse aqui para carga e descarga Que é dos pescadores Carga e descarga de maresco Na verdade aquele pia de lá Serve para estudantes Serve para qualquer embarcação que aqui chegar E esse exclusivamente para os pescadores Esse aqui exclusivamente para os pescadores Porque aqui é o mais pesado Que é caixa de camarão Que chega toda hora Como você está vendo aí Aqui tem quatro barcos Que já foi, né? Já descarregou sua produção aí Então esse é o nosso objetivo Atender a nossa comunidade Com custo baixo Juntando tudo aqui A obra estava orçada Toda o pia em 380 mil reais Nós gastamos menos de 50% Das quatro obras Ou seja, menos da metade Você fez quatro obras E está entregando à população Entregando à população Você vê que a população está muito contente Muito satisfeita E é isso aí Você vê que ficou bonito Aqui não existia A rua não passava Não era pavimentada ali E hoje está linda e maravilhosa E iluminada também Toda a iluminação Posteação nova Arrancamos toda a fiação Que tinha aí Botamos tudo, cabo, né? De nova Tudo novo Você também Falar em tudo novo Você também recuperou Uma lancha Que vai servir de transporte Tanto para os estudantes Quanto para os médicos E para auxiliar a saúde Da comunidade de Ribeirinha É, nós temos aqui Um problema muito sério Na parte de Atender a zona Ribeirinha E o que aconteceu? Nós temos as escolas nossas Que tinham umas lanchas Que tem umas lanchas Mas veio Sem condição nenhuma de funcionar A mesma maneira Era da saúde Você vê que ela está ali dentro da água Era uma lancha Uma lancha boa Mas infelizmente O motor não funcionava Nada funcionava E nós recuperamos Essa lancha Um motor de 60 cavalos Que nós atenderam Toda a nossa comunidade Da zona Ribeirinha Então é isso Se você juntar tudo Nós não gastamos 50% Que era No orçamento principal No orçamento principal Para uma única obra Silvio, você também fez um balanço Cerca de 33 obras Foram feitas Nesses 5 primeiros meses Da sua gestão Como conseguir um volume Tão grande de obras Com os poucos recursos Que dispõe a prefeitura de Carabelas Nós temos 33 ações De grande relevância Para nós É isso que eu falo É um recurso bem aplicado Você já imaginou Se eu gasto 380 mil Nesse 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 Ou seja, você está Utilizando a experiência Do empresário Silvio Ramalho E aplicando como prefeito Silvio Ramalho Como prefeito Silvio Ramalho Então isso está dando certo E eu tenho certeza Que nós vamos chegar Nosso objetivo Repórter Coragem O seu canal de notícias